Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Rai Auto, onde eu testo, avalio e mostro detalhes de carros para vocês. Hoje eu vim aqui na Labelle Peugeot, aqui de Caruaru, no Agreste aqui do estado de Pernambuco, e nesse vídeo vou mostrar em detalhes para vocês esse novo Peugeot 2008 na versão Grif THP ano 2023. Essa versão Grif topo de linha vem muito bem equipada e conta aí com ótimo custo-benefício. Vamos começar o vídeo aqui mostrando a sua chave. A chave aqui é canivete, não é presencial infelizmente. Vai contar aí com travamento, faróis e destravamento das portas. Começar agora mostrando um pouco do visual. Esse 208 Grif está equipado aí com a cor cinza artense. Essa cor é muito bonita. Já vai contar aqui com o teto em preto brilhante nessa versão. Começar mostrando o visual. Tem essa frente aqui bem bonita e agressiva. A grade aí em Black Piano com detalhes cromados. O logo da Peugeot também é cromado. Para-choque aí bem esportivo. Vai ter um detalhe aqui cinza. Bem interessante. Já conta com farol de neblina. Farol aqui principal por canhão halógeno. E tem o DRL em LED. Os faróis são aí escurecidos. Deixa o visual aí bem bonito. Agora na lateral. A versão Grif conta aí com rodas aro 16 polegadas. Rodas diamantadas aí com fundo escurecido. Tem proteção plástica nas caixas de rodas. E aqui uma saia para proteger a porta. Retrovisor. Tem pisca integrado e é em preto brilhante. O teto aí de vidro. Teto panorâmico de vidro. Rack de teto prata. O teto pintado aí em preto brilhante. Bem interessante. Freio traseiro já é a disco. Tem freio a disco nas quatro rodas. Muito bom. Um pouco aqui da traseira. Tem aerofólio aqui bem destacado em Black Piano. As lanternas são em LED. Seguidas aqui pelo nome Peugeot. Que é gravado nessa faixa aqui em preto brilhante. Bem interessante. Lanternas em LED. Nome 2008. Para-choque aqui bem destacado. Com essa parte aqui em cinza. Tem sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré. E vai contar aqui com esse difusorzinho aqui. Detalhe aqui do olho de gato. Traseira aí bem bonita. Mostrar o porta-malas. O porta-malas, por sua vez, é bem espaçoso. Tem 402 litros. Porta-malas grande e bem acabado. Aqui vai ter o estepe temporário aí. Ferramentas. Tapetes do carro. Conta aí com iluminação. Bem espaçoso aqui o porta-malas. Tem um puxador para facilitar o trancamento. Fechar aqui. E vamos mostrar a parte interna agora. Bem, entrando aqui podemos ver os bancos em couro. Infelizmente o banco não é bipartido. É interiço. Uma falta grave aí para um carro voltado para a família. Tem apoio de cabeça e cinto de três pontas para todo mundo. Sistema Isofix para fixação de cadeirinha. Aqui um pouco do espaço interno traseiro. Eu tenho 1,82m. Sobra aí uns três dedos para encostar no banco da frente. É um espaço aí razoável. Não vai contar com tomada USB aqui atrás. O túnel central é baixo. Tem revisteira aqui no banco. A alça de teto aqui é fixa. E o teto panorâmico de vidro que depois eu abro para vocês. Alça de teto. Tem seis airbags. Aqui no acabamento da porta a maior parte é em plástico. Agora no apoio-braço tem material macio. Uma geralzinha do painel lá na frente. Painel bem bonito. Agora vamos lá para frente para mostrar outros detalhes. Fechando aqui. Vamos entrar aqui no Peugeot 2008. Bancos revestidos em couro. Tem ajuste aqui de altura do banco. Entrando aqui. Volante aí bem pequeno. Bem bonitinho ele. A chave aqui é canivete. Ligar aqui o painel de instrumentos. E esse aqui é a parte interna do Peugeot 2008. Grife THP. A direção aqui é revestida em couro. Conta aqui com comandos de mídia e telefonia. Detalho aqui em aço escovado. Volante bem gostosinho. Pequeno. Tem ajuste de altura e profundidade da direção. Direção é elétrica. Bem completa. Conta aqui com farol com acendimento automático. Sensor crepuscular. Vai contar também aqui com sensor de chuva. Bem completo aí. E tem aqui o piloto automático. Que fica nessa haste. Bem agora mostrando o painel de instrumentos. É um painel de instrumentos bem simples. Tem contagiro e velocímetro analógico. Ao centro vai ter um computador de bordo. Com informações ali do velocímetro digital. Ordômetro. Além ali do consumo com trip A, trip B. Distância percorrida. Consumo instantâneo. E autonomia. É bem completinho esse painel de instrumentos do Peugeot 2008. Vindo aqui para a lateral vai ter essa central multimídia. Ela tem 7 polegadas. Conta com bluetooth. Rádio FM. Tem também Android Auto e Apple CarPlay. Via cabo USB. Não é sem fio. É uma boa multimídia aí. Só acho ela pequena para um carro. Como esse Peugeot 2008. No entanto, ela é de boa qualidade. Tem tomada USB para o Android Auto e Apple CarPlay. Aqui abaixo fica o ar-condicionado B-Zone. Tem duas zonas de climatização. Aqui é a climatização do motorista. E do outro lado aqui vai ser a climatização do passageiro. Aqui aumenta a velocidade do vento. Tem função automático. Desembaçador traseiro. Aqui é o pisca-alerta. E o travamento aqui das portas. Tem esse acabamento aí em black piano. Então não fica bem bonitinho. Porta-objetos. Tomada USB. E aqui uma tomada 12 volts. Tem porta-copos. Câmbio automático aí de 6 velocidades. Com troca aí sequencial. Aqui são os modos de condução. E dá para desativar aí o controle de tração e estabilidade. Bem completinho esses modos de condução. Consola em black piano. Aqui vai contar com freio de estacionamento. Nessa alavanca aqui diferenciada. Porta-objetos aqui no apoio-abraço com persiana. Já aqui fica o comando elétrico aqui da persiana do teto panorâmico de vidro. É eletricamente aqui ajustável. Um teto panorâmico aí bem amplo e bonito. Infelizmente não é um teto solar que abre. É só um panorâmico. Acabamento aqui liso bem bonito. De boa qualidade. Porta-luvas. Tem bom espaço interno. Bem dividido aqui dentro. Mas não desce suavemente. Aqui no teto vai ter o parasol com espelhinho. Mas sem iluminação. Aqui ao centro tem a iluminação. Que é halógena. Poderia ser LED. Retrovisor aqui não é fotocromático. Infelizmente. É manual. E aqui tem espelhinho também sem iluminação. Então esse é o interior aí do Peugeot 2008. Bem bonito e acabado. Ótimo interior na minha opinião. Já aqui fica os comandos do vidro elétrico. Sol do motorista é um toque. E retrovisor elétrico também. Bem pessoal. Bem pessoal. Agora vamos mostrar a motorização do Peugeot 2008. Para abrir é aqui. Bem fácil. E vamos mostrar aí a motorização desse SUV compacto da Peugeot. Abrindo aqui o capô. Já dá acesso ao motor. O motor é o já conhecido 1.6 turbo THP. 4 cilindros. 16 válvulas com injeção direta de combustível. Esse motor é bem potente. Tem até 173 cavalos no etanol. 165 com gasolina. E o torque máximo é de 24,5 kg de torque em ambos os combustíveis. Transmissão automática de 6 marchas nessa versão. Tem aqui manta acústica. E para segurar o capô é na varetinha infelizmente. Fechando aqui. E vamos falar agora sobre os preços. O Peugeot 2008 na versão Griffith THP 2023. Ele vai ter seu preço aí a partir de R$ 134.090. A pintura aí cinza artense custa mais R$ 2.450. Preço final aí R$ 136.540. Só que o Peugeot 2008 sempre está aí em promoção. Aqui na Labelle está custando na promoção R$ 127.440. O que torna ele aí um ótimo custo-benefício. Nessa faixa de preço. No máximo que você vai encontrar são SUVs de entrada com motor 1.0 turbo. Aqui você já leva o motor 1.6 turbo. E um carro topo de linha bem completo. Mostrar aqui os dados de consumo. Ganhou C na categoria e no geral. Faz R$ 7.6 com etanol na cidade. E R$ 11 com gasolina. Já na estrada faz R$ 8.6 com etanol. E R$ 12.4 com gasolina. O consumo aí não é dos melhores. Mas até que bom para um carro aí 1.6 turbo automático. Então é isso pessoal. Esse aqui é o Peugeot 2008. Griffith THP 2023. Versão aí topo de linha que vem muito bem completa. Já vai vir com seis airbags. Controle de tração e estabilidade. Assistente de partida em rampa. Tem piloto automático. Sensores de chuva e crepuscular para acendimento automático dos faróis. Tem aí central multimídia com CarPlay e Android Auto. Ar-condicionado aqui bi-zone. Duas zonas de climatização. Bancos em couro aí bem confortáveis. Vai ter aqui seis airbags. Airbag frontal. De cortina e lateral. São seis ao todo. Tem também aí o teto panorâmico de vidro. Exclusivo aqui do segmento. Nessa faixa de preço nenhum concorrente vai ter aí teto panorâmico. Então é isso pessoal. É um carro aí muito completo. Tem ótimo motor aí 1.6 THP turbo de até 173 cavalos. E nessa faixa de preço aqui de 127 mil reais é o melhor custo-benefício. No máximo que você encontra nessa mesma faixa de preço vai ser as versões de entrada dos SUVs compactos. como Chevrolet Tracker LT, Hyundai Creta na versão de entrada Comfort, tem também Volkswagen Nivus Comfort Line, vai ter Nissan Kicks CVT na versão Sense e tem também aí o Fiat Pulse na versão Impetus. Comenta aí a opinião de vocês. Deixaria de levar aqui um Peugeot 2008 na versão topo de linha Griff com motor 1.6 turbo para levar as versões de entrada dos SUVs compactos com motor 1.0 turbo? Então comenta aí a opinião de vocês de qual modelo vocês preferem nessa faixa de preço aí de 127 mil reais. Pois bem pessoal, esse aqui foi o vídeo detalhes do Peugeot 2008 Griff THP 2023, versão topo de linha aí do SUV compacto da marca francesa. E eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo deixe um like, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo e até a próxima. Valeu!